CAPÍTULO 854 TORTUOSA ESPERA Quando Xiaoyun estava prestes a apresentar a nuvem congelada de Esgard para Yunkingong e sua mãe, de repente ele ouviu as palavras de Muirou e ele ficou tão chocado que sentiu suas pernas fraquejarem e os joelhos quase atingiram o chão. Os rostos de Jade das jovens reunidas da nuvem congelada de Esgard haviam se transformado em um leve tom rosado enquanto ficavam ali completamente abaladas. Murong Kianshui deu um passo à frente e falou de maneira respeitosa, Patriarca Yun, Senhora Yun, somos as discípulas da nuvem congelada de Esgard do continente Céu Profundo. Yun-Ti é o nosso mestre de Esgard. Há meio ano, o mestre de Esgard Yun, salvou nossa seita da calamidade e foi ele quem nos concedeu a salvação. Ele nos trouxe aqui para preservar a vida de todas nós. Perdoe-nos por impor a sua hospitalidade, mas ficamos sobrecarregadas temendo pelas nossas vidas. Oh! Yunkingong disse com uma expressão intrigada em seu rosto enquanto ele acenava com a cabeça, Então é isso. Eu ouvi Thier mencionar o nome da nuvem congelada de Esgard antes. Mas quando Thier falou sobre sua nobre seita, ele mencionou que vocês tradicionalmente apenas escolhiam discípulas, Então, como Thier se tornou o mestre de Esgard? Como tudo isso aconteceu, é uma longa história. Murong Kian-Chui falou solenemente, se não fosse o mestre de Esgard Yun, a nuvem congelada de Esgard há muito teria desaparecido da face da Terra. Pai! Sia Yun disse, mais tarde eu lhe darei uma descrição detalhada das razões pelas quais isso aconteceu. A nuvem congelada de Esgard tem cerca de duas mil discípulas, e esta é a primeira vez que elas vieram ao reino do demônio ilusório e, basicamente, não existem outros lugares para onde ir. Antes de o grande irmão retornar, peço para que o pai organize um lugar para que elas permaneçam. Ou, é claro que organizaremos. Yun King-Gong acenou com a cabeça sem minimamente hesitar. Uma vez que Yun-Chui trouxe especialmente todos eles para o reino do demônio ilusório, e falou de sua consideração pela nuvem congelada de Esgard. Ele pensou nisso por um momento antes de falar com Murong Kian-Chui, Se você não se importar, como soaria se todas as fadas se hospedassem nas residências de nossa família? Yun até que Thier retorne. Eu também quero tranquilizar todas as fadas reunidas aqui, Eu ouvi de Thier que a nuvem congelada de Esgard é fria e distante do resto do mundo e que sua seita nunca esteve disposta a se contaminar com os assuntos do mundo exterior. Então, eu também darei uma ordem para que ninguém seja autorizado a chegar perto das residências onde todas vocês ficarão, para não perturbar sua paz e tranquilidade. Murong Kian-Chui inclinou-se profundamente em gratidão antes de falar, Como é assim, Murong Kian-Chui agradece ao patriarca Yun e senhora Yun em nome de todas as discípulas da nuvem congelada de Esgard. Boom! Um enorme estrondo ecoou através do ar, enquanto os portões principais da família Yun eram largamente abertos. Um grito alto e desajeitado imediatamente seguiu logo em seguida, Sétimo Tesouro, Sétimo Tesouro. Pai Número 7 Abaixo dos Céus se deleitou com prazer ao se virar para ver maior ambição abaixo dos céus animadamente indo em sua direção. Pai Número 1 Abaixo dos Céus disse enquanto ele se aproximava rapidamente para cumprimentar maior ambição abaixo dos céus. Mas maior ambição abaixo dos céus praticamente ignorou o número 1 abaixo dos céus enquanto ele passava por ele e corria em direção a número 7 abaixo dos céus sobrescrito 2 e rugia com alegria, Meu sétimo tesouro, você finalmente retornou. Desde o momento em que você era pequena até agora você nunca deixou o lado do seu pai por mais de três dias, mas desta vez você foi embora por meio ano. Você me deixou sentir muita falta de você. Número 7 Abaixo dos Céus abriu a boca e seu corpo recuou com um uj enquanto se escondia atrás das costas de Siaulion, fazendo com que o maior ambição abaixo dos céus abraçasse o ar vazio à sua frente. Ambos os braços abraçaram o ar em frente a ele enquanto olhava descrença para Número 7 Abaixo dos Céus que estava escondida atrás de Siaulion. Com uma voz incrivelmente ferida ele falou, faz apenas meio ano, mas, mas você não está mais perto de seu pai. Cof Cof, sogro. Siaulion apressou-se e explicou com atenção, na verdade, na verdade, a sétima irmã já está grávida de seis meses, então. O que? Maior ambição abaixo dos céus rugiu enquanto ele pulou. Seu rugido era tão alto que fez com que as orelhas de Siaulion zumbissem. Isso? Isso é verdade? E um Kingong perguntou e Mu Yuro ficou com uma aparência de surpresa e encanto em sua face. É claro que é verdade. E Número 1 Abaixo dos Céus falou impotente, pai, se a sétima não tivesse esquivado de seu abraço agora mesmo você poderia ter prejudicado inadvertidamente o seu neto ainda não nascido. Maior ambição abaixo dos céus com uma mão empurrou-se Aureum de lado enquanto ele agarrou a Número 7 Abaixo dos Céus, vamos! Sétimo tesouro, aprecie-se e volte para casa com o pai. Agora você está grávida, então você definitivamente não deve ficar vadiando. Ir para casa? Eu não quero. Número 7 Abaixo dos Céus disse enquanto recuava para trás, eu quero ficar com o irmão e um sobrescrito 3. Isto, como esse punk saberia como cuidar de você? Agora, você está grávida do meu neto, se for esse o caso, se, por acaso, ocorrer algum acidente, maior ambição Abaixo dos Céus disse que estava sofrendo um ataque de ansiedade. Isso é o suficiente, irmão Abaixo dos Céus. E um King Kong disse enquanto se afastava apressadamente, você realmente deixou suas emoções tirarem o melhor de você. Não há motivo para forçar sua filha casada retornar à sua casa de solteira. Além disso, Número 7 é atualmente uma princesa real cujo título foi pessoalmente concedido pela pequena Imperatriz Demônio. Bum! Outro estrondo alto tocou no ar enquanto os portões principais da família Yun, que acabaram de ser fechados, foram abertos novamente. O som de uma risada alta e despreocupada cheia de excitação praticamente ressoou em todos os membros da família Yun, ha 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 ha, Tchê-er, o avô veio vê-lo. Mu Feiyan levou seus três filhos, Mu Yu Bai, Mu Yu Kim e Mu Yu Kong, enquanto ele atravessava os portões. Depois disso, ele imediatamente ficou assustado com a formação na frente dele. Os olhos de Mu Feiyan varreram a área várias vezes, mas ele não viu a figura de Yun Tchê. Então ele imediatamente cuspiu algumas palavras enquanto olhava para todos e quanto a Tchê-er. Onde está Tchê-er? Será que ele não voltou com todos vocês? Pai, você precisa se acalmar primeiro. Mu Yu Rol disse com uma voz suave. Tchê-er retornou, mas ele ficou ferido, então ele está recebendo tratamento do Deus Divino Corvo Dourado nesse momento. Ele deve retornar rapidamente. O que? O cabelo e a barba de Mu Feiyan imediatamente ficaram de pé quando ele se aproximou no ar com uma explosão de raiva, quem foi? Quem foi o bastardo que prejudicou Tchê-er? Fale, quem foi? Vejamos se este velho não o rasgará em pedaços e fará picadinho de carne. Isso é suficiente, pai. Mu Yu Bai disse com ironia, os cantos de sua boca se enrolarão, com a pequena imperatriz demônio, o bastardo que prejudicou Tchê-er definitivamente foi queimado até o ponto em que não sobrou nem cinzas. O que faz você pensar que você terá uma chance? Se Aurium abriu a boca antes de falar com uma voz muito suave, na verdade. Na verdade, a pequena imperatriz demônio também não conseguiu vencer essa pessoa e ela também acabou ferida. Ela até foi forçada a inflamar o seu sangue de origem, na verdade, todos nós quase morremos lá. As poucas palavras de Sia Aurium fizeram com que Mu Feiyan e o restante ficassem completamente atordoados, seus rostos rapidamente perderam a cor. E um Kim Gong agarrou Sia Aurium ansiosamente enquanto olhava diretamente para ele, você disse, que a pequena imperatriz demônio também foi ferida. E que ela também foi forçada a inflamar seu sangue de origem. Kong, como isso pode ser possível? Mu Yu Kong disse com uma expressão chocada e assustada em seu rosto, como ainda pode haver alguém neste mundo que possa rivalizar com a pequena imperatriz demônio, como isso pode ser possível? As palavras de Sia Aurium não foram minimamente exageradas. Número 1 abaixo dos céus disse com um suspiro pesado. Mu Feiyan, maior ambição abaixo dos céus e Yun King Gong se olharam com desânimo. Não podiam acreditar em seus próprios ouvidos. Yun King Gong relaxou o controle sobre Sia Aurium quando suas sobrancelhas se estreitavam e ele falou em tom solene, Yun Er, nos deu uma descrição detalhada de tudo o que aconteceu depois que todos vocês foram para o continente céu profundo. Eu acho melhor se fosse eu a contar essa história. Número 1 abaixo dos céus ao dar um passo à frente Imediatamente após ter dito isso, Número 1 abaixo dos céus lhes deu uma descrição longa e detalhada sobre o que aconteceu no continente céu profundo. Ele se concentrou especialmente nos detalhes sobre Xuanyuan Ventian, desde o momento em que ele sequestrou Sia Aurium até o momento em que ele forçou todos a uma situação desesperadora. Ele deu uma explicação completa e detalhada de cada detalhe com o melhor de suas habilidades. Uma vez que Número 1 abaixo dos céus finalmente chegou à parte da história em que eles retornaram ao reino do demônio ilusório, Yun King Gong e o resto deles caíram em um profundo estado de choque e eles não recuperaram seus sentidos durante muito tempo. Duque Ming era na verdade, apenas um peão. Na verdade ele era apenas um peão, maior ambição abaixo dos céus continuava murmurando para si mesmo enquanto sacudia a cabeça. De onde veio o poder de Xuanyuan Ventian? Como aconteceu que até mesmo a pequena imperatriz demônio não conseguiu lutar contra ele? O choque presente no rosto de Mufeian recusou-se a ceder quando ele fez essa pergunta. Já lhe contei tudo o que sei. Número 1 abaixo dos céus disse com uma voz carregada, no entanto, passei a maior parte do tempo na cidade da nuvem flutuante, então o irmão Yun e a princesa de neve definitivamente têm mais informações e sabem mais segredos do que eu. Eles podem até conhecer o motivo da mudança bizarra de Xuanyuan Ventian. Se tudo isso é realmente verdade, então Xuanyuan Ventian é pelo menos dez vezes mais terrível do que o Duque Ming. Yun Qingong disse enquanto fechava os olhos e respirava fundo. Maior ambição abaixo dos céus de repente pensou em algo e sua expressão mudou suavemente. Então ele falou com uma voz pesada, uma vez que o poder atual de Xuanyuan Ventian é tão terrível e sua obsessão pelo espelho de Sansara é tão feroz, então, uma vez que ele se recuperar completamente de seus ferimentos, ele definitivamente atacará nosso reino do demônio ilusório. Durante esses anos, eles já poderiam ter construído uma profunda formação dimensional que poderia vincular ambos os nossos continentes, então não há motivo para que eles não consigam fazê-lo agora. Isso não vai acontecer. Preciso informar todas as cidades e as várias regiões que ficam em nossas fronteiras. A partir de hoje, precisamos estar sempre em guarda constantemente. Espere um momento, irmão abaixo dos céus. Yun Qingong disse para restringi-lo, não é aconselhável tornar este assunto público neste momento. A autoridade absoluta que a pequena imperatriz demônio possui atualmente é inteiramente construída sobre a realidade de seu poder absoluto. Se a notícia de que a pequena imperatriz demônio foi derrotada se espalhar, definitivamente provocará medo e pânico. Nós devemos manter este assunto para nós mesmos por enquanto e esperar que a pequena imperatriz demônio volte primeiro do vale da chama relâmpago do Corvo Dourado antes de esperar a decisão dela. Ou, o raciocínio de Qingong é bom? Mufeiang disse com um ligeiro acenar de sua cabeça. Devemos nos abster de divulgar esta notícia por enquanto. Como as lesões de Xuan Yuan Vendian são tão graves, ele definitivamente não fará nenhum movimento precipitado por agora. Aguarde até que a pequena imperatriz demônio volte primeiro antes de tomar uma decisão sobre qualquer coisa. Ah, também acabamos de reprimir o caos incitado pelo Duque Huai. A pequena imperatriz demônio atuou com poder e prestígio e pensei que o caos e a desordem que afligiam as terras do reino do demônio ilusório finalmente tinham acabado, mas quem pensaria, maior ambição abaixo dos céus disse enquanto soltava um longo suspiro. Estes tempos em que vivemos são verdadeiramente problemáticos. Então Xiaolai, Xiaolinqchi, Keu e todas as discípulas da nuvem congelada de Esgard foram transferidas para o domínio da família Yun. Yun Qingong considerou Xiaolai como seu próprio pai e ele ia o cumprimentar todas as manhãs e noites. Ele também participava pessoalmente de todos os assuntos que interessavam Xiaolai. Ele também cuidava extremamente bem de Xiaolinqchi, seu único medo era que ela sofresse até mesmo com a menor indignidade. Como esposa do jovem patriarca, Keu recebeu status extraordinário no momento em que ela entrou na família Yun. Mu Yurou ficou cada vez mais satisfeita com essa nora enquanto os dias passavam e ela passaria dias inteiros arrastando Keu junto com ela e perguntando várias coisas sobre o seu relacionamento com Yun-Tie. Xiaoyun e Número 7 Abaixo dos Céus não voltaram ao seu palácio real. Em vez disso, eles ficaram com a família Yun para acompanhar Xiaolai e passaram todos os dias esperando com alegria a chegada daquela pequena vida. Yun Qingong também havia organizado pessoalmente para que as discípulas da nuvem congelada de Esgard fossem alojadas nas residências da família Yun. Mesmo que fosse escolher aleatoriamente uma garota de entre todas as garotas da nuvem congelada de Esgard, ela seria de tirar o fôlego, o suficiente para atordoar todos à sua volta, muito menos quando tantas delas apareceriam ao mesmo tempo. Durante os mil anos de história da nuvem congelada de Esgard, nunca houve um momento em que se mobilizaram completamente e se mostraram ao mundo. Assim, pode-se imaginar o tipo de agitação que elas incitaram depois de terem entrado na família Yun. Se fossem velhos ou jovens, todos os discípulos da família Yun ficaram completamente atordoados por sua beleza. Era como se todos eles tivessem entrado em algum país dos sonhos. Mas a severa proibição de Yun Qingong que rapidamente serviu como um amortecedor em todas as suas fantasias. Então, a única coisa que os discípulos masculinos da família Yun poderiam fazer era olhar para aquelas paredes no distante pátio com um ardente desejo. Porque mesmo desenhar perto dessas paredes era um pensamento ilusório. A família Mu havia despachado muitas pessoas para proteger a entrada do Vale da Chama Relâmpago do Corvo Dourado, mas mesmo depois de um dia e uma noite terem passado, a profunda formação na entrada do Vale da Chama Relâmpago do Corvo Dourado permaneceu fechada e ninguém emergiu de dentro dela. Sete dias Dez dias Dez dias Quinze dias Um mês Passou um mês inteiro, mas a pequena Imperatriz Demônio e Yun Ti ainda não saíram do Vale da Chama Relâmpago do Corvo Dourado. Neste ponto, mesmo Yun Qingong não conseguiu manter sua calma anterior. Nos próximos dias, ele viajaria sozinho para a entrada do Vale da Chama Relâmpago do Corvo Dourado antes que o Sol beijasse o céu e observaria se a profunda formação seladora havia sofrido quaisquer alterações. A única coisa com a qual ele poderia se consolar era a certeza de que Yun Ti estava definitivamente bem. Caso contrário, a pequena Imperatriz Demônio e a jovem que era conhecida como a Princesa de Neve teriam saído há muito tempo do Vale da Chama Relâmpago do Corvo Dourado. Eles devem ter uma razão muito importante para permanecer lá por tanto tempo. Estava em meio a esse alto consolo e cada vez mais ansioso e frenético esperando até que um total de três meses passasse vagarosamente. A espera era semelhante a uma longa, prolongada e dolorosa tortura. No entanto, enquanto eles ainda não eram conscientes, uma nuvem escura estava lentamente rastejando em direção ao reino do demônio ilusório. A espera era semelhante a uma longa, prolongada e dolorosa tortura.